Um carro nunca foi só um carro pra mim. Sempre foi além disso. Eu sinto que a criatividade sempre foi diretamente ligada ao ambiente e com como experimentamos as coisas ao nosso redor. Como uma imagem é capaz de contar toda uma história, transportar, nem que por um instante, toda uma realidade. A busca pela compreensão do processo criativo sempre foi pivotal em todo o meu trabalho. Então, a liberdade de poder criar onde fosse, de ter um mundo acessível pra mim, é essencial. Meu trabalho basicamente se baseia na busca de novos lugares, em ver algo que nunca tinha visto antes e usar todo esse novo mundo pra criar. Mas isso vem com um desafio. Se o mundo é o mesmo pra todos, como criar algo verdadeiramente único? Essa busca pelo novo me consome. A VW me convidou para conhecer o Jetta GLI, um manifesto de potência e tecnologia, a expressão do novo em um carro só. Música Obrigado.